Rapaz, labaredas de fogo, eu já estou pronto com o meu look de milhões Pra adorar o Senhor, e eu creio que o nome dele vai ser glorificado na quarta da vitória Ore por nós, porque a vantagem dele é boa, perfeita e agradável Deus abençoe, fui! Joma! É melhor rolar pagode, do que depois que sair do cudo e ir pro mot... Vai te quebrar, vai te quebrar, vai te quebrar, vai te quebrar, vai te quebrar Conhecer de Bíblia, você é um sacerdote, Deus chamou você pra ser o capeta, capeta do... O negócio tá feio pro seu lado, irmão Escuta na comunhão hoje no Catarina Tem comunhão É uma visão do céu abrindo a janela as portas Esquece, vai Receba o mortal do céu agora E não quero ir pro inferno, você vai sim Galera interessante, ouve só a oportunidade que a Ludmila tem pra te falar Mais de 4 mil reais em uma semana E isso só foi possível porque eu trabalho através de uma nova profissão De tudo que você precisa pelo seu celular conectado à internet Se você quer viver essa realidade, seu próprio chefe de trabalhar em casa Fazer mais de 4 mil reais a semana Me chama no link que tá aqui na descrição Ou no comentário fixado, que vai te direcionar pro meu Whatsapp E lá eu vou explicar o passo a passo gratuitamente Pra você começar hoje mesmo Ah, eu não tô aqui pra te falar de joguinho Dessas baboseiras com a internet Sim que um trabalho sério e honesto Me chama agora Bem-vindos galera interessante Eu vos saúdo com a santa par de Deus Antes de mais nada, se você gosta do canal Inscreva-se Se você já é inscrito, ative o sininho Sem ele, o Youtube não manda as notificações dos novos vídeos, ok? Não custa nada você se inscrever e ativar o sininho Isso ajuda demais a gente aqui do canal E vamos nós adentrar esse mundo nojento Mas às vezes engraçado, o mundo cóspel É tanta gente despreparada Que tem a oportunidade de falar da mensagem do Filho Jesus Mas não sabe nadinho do Evangelho Aí inventam heresias, erram palavras Fazem loucuras pra chamar atenção De gente que até buscam por Deus Mas estão nos lugares errados Aí se deixam enganar por espíritos do mal E pra nós, só nos resta rir dessas situações vexatórias E eu já faço logo a pergunta Estão todos, 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 preparados Comédia, góspel, aspel, aspel Eu já começo com essa situação que até dá vergonha alheia O irmão vai falar ministração Isso aí foi outra coisa Porque na última menstruação ela Menstruação não, ministração Porque na última menstruação ela Menstruação não, ministração É o que eu digo Dão oportunidade pra qualquer um Que dá nisso Pessoas despreparadas Esse cantor inventou outra modalidade de anjos Os querabins Arcanjos Querabins e serofins Arcanjos Querabins e serofins Galera interessante Esse é o naipe dos pregadores e cantores do mundo cóspel Outra situação vexatória Pastor manda obreiro pegar onde não devia Meu Deus Se tinha uma hérnia na virilha Isso, na virilha direita Pega a mão dele Você permite que ele ponha sua mão querida Sim Permito Se eu permite Procura aí A hérnia aqui Segundo ele estava aí Ô baiano Põe a mão lá Mostra ele lá Que isso baiano Santo Deus de misericórdia A unção do Bruce Lee A unção do Michael Jackson Galera interessante O som dessa batucada aí E essa dança E essa gritaria É a mesma que tem na macumba Aqui do Maranhão Um som do bumbo Agora é a unção formiga nos pés Esse pastor que era convidado Estava demorando na pregação Aí o pastor da igreja Quase toma o microfone da mão dele E ainda fez vergonha para o pastor Falando que ele demorou muito Grande que tu não sabe Bate palma e dá glória para Deus Isso Oh Deus Aleluia Muito obrigado pastor Por essa palavra maravilhosa Deus muda a tua história Eu acredito No nome de Jesus Olha a Bíblia pastor Glória a Deus Preciso dar oportunidade ainda Pastor Cainan se der né Porque pastor 46 anos de ministério Eu dei uma saudação Ele pregou aqui a história de Moisés todinha Vou chamar ele numa vigília Para ele ficar a vigília toda pregando aqui Ligar a live aí vai ser forte Meia noite até 5 da manhã É galera interessante A pessoa vai para a igreja né Assistir um culto Acontece essas coisas aí Nesse meio gospel E Jesus que é bom Nada Agora veja esse homem Foi curado várias vezes Pelo pastor R.R. Soares O que que foi irmão? Conta pra mim Em dois dias já Eu estava com a dor de cabeça Com uma dor na nuca E graças a Deus Foi embora Glória a Deus O que que aconteceu aí amigo? Eu estava no braço Diz que Diz três dias já Mas graças a Deus Foi embora Foi embora agora Glória a Deus E você foi o que amigo? Foi uma dor no pé da barriga E a pressão na cabeça Foi embora Graças a Deus Glória a Deus Você foi o que amigo? Dona do peito Há quanto tempo aí? Há uns três dias Que eu estou com a dona do peito Ali foi o que amigo? Dona do peito Passou? Passou Graças a Deus Glória a Deus E foi o que amigo? Foi a dona do peito Foi embora? Glória a Deus Você aí foi o que amigo? A pressão na mente Na mente saiu Isso aí Graças a Deus O que que foi amigo? O braço viado aqui do lado direito Sumiu graças a Deus Sumiu agora Amigo o que que aconteceu? O ciático inflamado Foi curado na volta da vitória Cheguei com a pressão muito A dona do peito E a dona do braço Está aí Glória a Deus Galera interessante Não sei se ele tem muita doença Ou se ele tem muita bênção De cura recebida Mas o que mais parece É que ele foi contratado Mas o povo não acredita nisso Irmandade querida E veja isso Esses dois aqui Deixaram escapar Sem querer Uma obscenidade Vejam Sentado aí nesse banco Dando cu Dando glória Louvando o nome do Senhor Ele está dizendo pra você Sentado aí nesse banco Dando cu Dando glória Louvando o nome do Senhor Ele está dizendo pra você Para Para Fala pro teu irmão Mete o dedão no rosto Teu irmão fala assim Para Para Fala pro teu irmão Mete o dedão no rosto Teu irmão fala assim Para É como eu disse Gente despreparada Que estão subindo nos púlpitos Esse outro pastor Parece que esqueceu Que estava na igreja E soltou esse palavrão E se você quiser tomar um leitinho Bem gostoso É só ir nessa igreja Que tem leite pra você mamar O problema não é a igreja não Que a igreja tem leite O problema é você Que não está conseguindo mamar Mas essa noite Vai ter Mamar Bate no ombro de alguém Diz assim Se quiser mamar Tem leite É difícil ser crente E é? Por que? Não, isso não pode fazer nada O povo de volta Não é crente não O católico pode fazer tudo Beber, fumar Fazer o que quiser Agora é crente Não pode fazer nada O povo de volta Que crente é esse? É difícil demais Eu estou sendo uma boa Fala difícil É fácil não O crente que diz que é fácil É mentira Ele está mentindo É difícil demais ser crente É galera interessante Esse foi mais um vídeo Do engraçado Para não dizer Desgraçado O mundo gospel Vamos orar Irmandade Só Deus pode nos ajudar E abrir os olhos De muita gente Que gosta de ser enganada Jesus nos livre De todo mal Hoje tem live No canal A luz da bíblia Às oito da noite Você não pode perder O link do canal Está aqui na descrição Do vídeo Fiquem todos com a santa Paz de Deus Estou indo nessa Valeu Galera interessante Se você gostou do vídeo Não deixe de assistir mais Dá uma clicadinha aqui Para você ver mais conteúdos Aqui do teu canal preferido Deus abençoe a todos Valeu Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti